Como é que os ricos se protegem da inflação? Isso aí tenho certeza que ainda não te contaram. Agora, se você quiser saber, acompanha comigo esse episódio. Vamos lá, está começando mais o Money Play, comigo, Fabrício Duarte. Se você já é inscrito, já deixa o like. Se ainda não é, se inscreve no canal. E vamos falar do tema desse episódio aqui, que é inflação. Mas como que os ricos se protegem da inflação? A inflação é uma das principais inimigas do brasileiro, principalmente quando a gente volta para a final da década de 80, comecinho dos anos 90, que depois da implementação do Plano Real, ela deixou de ser aquele bicho de sete cabeças, apesar dos mais velhos sempre ficarem acompanhando IPCA, IGPM, porque gás caudado tem medo de água fria, não é verdade? Pois é. Mas nos últimos três anos, a inflação, em partes, principalmente o IPCA, voltou a tomar conta das capas de jornais, revistas, e levantou muitas preocupações para o investidor e para o cidadão comum também. E é sobre isso que eu vou falar contigo nesse episódio. Só que quando a gente vai ler notícias, artigos ou matérias sobre a inflação, a gente vai acabar percebendo que esse termo é utilizado para explicar duas coisas diferentes. Primeiro, a inflação da base monetária, que aí é quando o Banco Central aumenta a base monetária, também chamado de M2, que na prática é aquela famosa impressão de dinheiro, impressão do papel moeda, que hoje em dia até a gente nem pode dizer que está sendo impresso, depois que o dinheiro passou a ser mais digital do que físico, a gente só fala de aumentar a base monetária em circulação. E tem a inflação de preços, que é a interpretação mais comum entre a população, que é quando você vai no mercado e as coisas estão ficando mais caras. Mas, embora existam esses dois conceitos, muita gente vai cometer o erro ainda de correlacionar os dois. Ou seja, se aumenta a base monetária, automaticamente os preços também vão subir. Mas, na prática, essa correlação não está tão direta assim. Por quê? A formação de preços depende de outros fatores, como oferta e demanda, custo na cadeia de produção, distribuição e também interferência de fatores externos, como o dólar, aumento da demanda internacional e por aí vai. Para deixar mais simples até de entender, se a Europa comprar mais açúcar brasileiro, provavelmente o preço do etanol na bomba vai subir, independente da ação do Banco Central em emitir mais moeda ou não. E do lado do Banco Central, que imprime moeda nova, também não é uma conta tão simples assim. Porque toda vez que uma dívida de uma pessoa ou de uma empresa é extinta, sem que ela seja paga, esse dinheiro some da economia. Então, ele meio que desaparece. E essa impressão de moeda nova, ela é também para cobrir esse dinheiro que estava aqui e não está mais. Então, é só para cobrir esse saldo. Por isso, não tem tanto essa correlação. Feita a devida introdução, agora que você já entendeu um pouco mais do assunto, vamos falar sobre um pouco da inflação real aqui no Brasil. A nossa equipe aqui fez um levantamento da inflação que alguns itens básicos sofreram entre 1994 e 2024. E eu vou ler alguns aqui para você, para você saber o aumento que esses itens eles tiveram. É uma lista aqui com vários itens, mas aí eu vou destacar arroz, feijão, café, ovos, tem gasolina, cerveja comum, papel higiênico, enfim. Só para você ter uma ideia do que teve de aumento de preço do arroz. De 1994 para 2024, falando preço do quilo, uma diferença de 913%. O feijão, 680%. Quando a gente vai para o café, que até foi um dos itens que as pessoas mais reclamaram nos últimos tempos de aumento de preço, ou destacou-se em algumas manchetes o café, ele teve um aumento de 353% e foi o menor dessa lista. Isso de 1994 para 2024. Só para você ter uma ideia, em 94, 500 gramas de café estavam custando ali R$6,25. E hoje R$22,09. 353% de aumento. Enquanto que os ovos, eles foram os que mais tiveram aumento nessa lista. Lá em 94, aproximadamente ali R$1,00. E o preço agora em 2024, da dúzia de ovos, R$16,69. Aumento de R$1.669%. Aí tem o leite com R$755%. O pão francês, R$1.040%. Gasolina, que teve uma alta também interessante, R$1.055%. E o A100, a carne, que também muita gente reclamou, essa sim está ali em segundo lugar nesse ranking, que é R$1.516% de aumento, perdendo só para o aumento dos ovos nesse período. Então, quando você olha a inflação como um todo, se a gente for pegar essa cesta e traduzir no IPCA, o IPCA teve um aumento de 94 até 2024, de 707% acumulado. Mas e o salário mínimo? Porque aí o pessoal vai falar, pô, o salário mínimo, ele não dá para nada, ele não teve um reajuste decente. Mas e aí, qual foi o aumento do salário mínimo nesse mesmo período? Foi um aumento de 2.179%. Ou seja, se você estava ganhando um salário mínimo lá em 94 e continua ganhando um salário mínimo em 2024, o seu poder de compra aumentou em relação ao IPCA. Claro que tem uma coisa aqui ou outra que aumentou mais ou menos, mas dessa cesta básica, nenhum dos itens chegou a passar de 2.000%. E o salário mínimo foi de 2.179% de aumento. A gente tem o dólar, que valorizou 497% nesse período, e o CDI, que foi 8.114% no mesmo período. Que aí de todos da lista, os índices foi o que mais valorizou aqui. Entre os que a gente separou, é claro. O que a gente pode verificar com essa lista, com esses números que eu passei para você? Primeiro, quem comprou dólar, nos protegeu da inflação. A inflação, 707%. O dólar, 497%. Ou seja, você perdeu o poder de compra. Quem só comprou dólar. O salário mínimo, que muita gente reclama, teve uma valorização muito acima da inflação, quase três vezes mais aqui do que a inflação. Isso significa que quem ganha o salário mínimo consegue comprar hoje mais itens básicos do que lá em 1994. Mas hoje, tem vários outros custos que entraram no padrão de vida de quem, por exemplo, recebe um salário mínimo ou até mais do que isso. Por exemplo, conta de celular, internet, que em 94 não tinha. Produtos, como até o próprio celular, videogame, computador, micro-ondas, entre outros itens. E também alguns serviços, principalmente os que a gente vai destacar mais, as plataformas de streaming. E aí você vai pra qualquer uma que você quiser explorar. Ah, Netflix, Spotify, Max, Disney+, Star+, agora juntou com o Disney também. Enfim, plataformas de streaming entre outros serviços, como o Uber, iFood, enfim. Esses outros serviços que você pode usar também através do seu celular. Ou seja, o que a gente observa? O percentual do salário mínimo gasto nos itens básicos, ele acabou diminuindo ao longo desse tempo. Mas novos gastos surgiram, como esse que eu acabei de estar. E eu não acho, sendo bem sincero, que o salário mínimo, ele seja suficiente pra dar uma boa condição de vida pras pessoas. Eu não concordo com isso. Por isso, até aqui a nossa posição dentro do Money Play, se você acompanha mais tempo, você sabe, que é de você estudar, se qualificar pra você poder construir a sua carreira e buscar salários melhores. Ponto. Essa é a nossa posição aqui pra que você também consiga poupar e investir, tendo um ganho cada vez maior. E como os mais ricos eles vão se proteger dessa inflação? Porque até aqui a gente só deu os dados, né? Mas como que o pessoal se protege de fato respondendo a pergunta que encabeçou esse episódio aqui? Eu vou considerar aqui um rico, primeiro, pra gente definir alguns parâmetros, é aquele que é filho de rico, neto, bisneto e assim por diante. Sempre alguma família que é rica há mais tempo. Por quê? Porque o novo rico ainda tem uma grande chance de quebrar e voltar pra pobreza. Agora, quem tá numa família que é rica há 50, 60 ou até mais do que isso, mais de 100 anos, por exemplo, já tem ali alguns conceitos ou um certo patrimônio, por quê? Já teve que lidar com a inflação por mais tempo, já desenvolveram a consciência sobre construção de patrimônio mais cedo, então é mais difícil de destruir um patrimônio que já é construído há muito mais tempo do que, por exemplo, os novos ricos que cruzaram a barreira agora. Então, esse tipo de rico ele sempre é visto, o rico, rico mesmo, filho, neto, bisneto, é rico por ter, ou visto, pelo menos, por ter fazendas, empresas, imóveis e em vários lugares, até em vários países diferentes. O que esses ricos menos têm? Dinheiro. Você pode achar até meio engraçado, mas a coisa que esses ricos menos têm dentro do patrimônio deles é dinheiro. É isso, porque se você for olhar a conta bancária deles, eles não têm uma quantidade de dinheiro absurda que vai representar 50%, 70%, 80% do patrimônio. Não, muito pelo contrário. Os ricos, apesar deles terem um patrimônio alto, quando a gente vai traduzir isso para divisão de patrimônio, a maior parte está concentrada em empresas ou imóveis ou qualquer ativo, por exemplo, que não seja, de fato, o dinheiro. Você pode até pensar, mas está em ações, empresas, mas está num tesouro direto, está num CDB, títulos, são ativos, não é dinheiro. Então isso, qualquer indexador, qualquer ativo que esse rico compre, um tesouro selic, um CDB, um LCI, um LCA, é um ativo que ele comprou e é uma dívida que aquele, o emissor daquela dívida está devendo ali para o rico que tinha o dinheiro na mão, mas ele resolveu trocar por essa dívida que agora vai gerar algum retorno, juros, atrelado até o indexador que pode ser PCA, selic, ou até o CDI que como a gente viu na lista também bateu de muito a inflação nos últimos tempos, nos últimos 30 anos pelo menos. Eu nem comentei da selic lá nos indexadores, mas ela é um pouco superior ao CDI e faz sentido você ter uma ideia da selic porque vários ativos são indexados a ela até o mais famoso por constituir reserva de emergência que é o tesouro selic, também indexado a selic ele supera o CDI. Mas a maior parte do patrimônio ele vai ser alocado como eu falei dos ricos, ricos mesmo em empresas, fazendas produtivas ou até imóveis. Se a gente for considerar os 10 homens mais ricos de todo o mundo, todos eles são acionistas de grandes empresas. Pega por exemplo o Bernard Arnault que é o dono da Louis Vuitton. Ele é o dono da Louis Vuitton, então ele tem a maior parte do patrimônio dele concentrado na empresa. Depois vem o Elon Musk que é dono da AX, antiga Twitter, Tesla, SpaceX, Jeff Bezos, dono da Amazon. Então tem vários outros que eu posso citar de exemplo aqui, mas esses são os três principais. Todos eles são acionistas relevantes de uma ou mais empresas gigantes pelo mundo. O próprio Bill Gates por exemplo, além dele ter a Microsoft, ele investe muito em fazendas produtivas nos Estados Unidos e ainda não preciso nem falar de outros investidores ou outros bilionários norte-americanos. Pessoas ricas não gostam de ter dinheiro. Isso é algo que você tem que já mentalizar. Pô, Fabrício, mas como assim não gostam de ter dinheiro? Pois é. Quando elas recebem uma quantia alta de dinheiro, elas tratam de se livrar desse dinheiro o mais rápido possível, mas não se livrar queimando dinheiro. Ah, vou comprar um celular, comprar uma bolsa, fazer o que? Talvez eu e você sem consciência financeira faríamos antigamente, mas depois de você acompanhar o Money Play eu já sei que você não vai fazer mais isso. Mas esse pessoal, o que eles fazem quando eles ganham uma grande quantia de dinheiro? Eles tratam logo de colocar esse dinheiro para trabalhar. Eles vão comprar participação em empresa, fazendas produtivas, imóveis, vão alocar em algum ativo ou comprar alguma dívida, alguma emissão bancária ou do governo mesmo. Para quê? Para que com isso eles consigam aumentar a capacidade de gerar lucros e depois reinvestir praticamente todo o lucro em mais ativos que vão gerar mais lucro e aí a roda continua girando, a bola de neve continua aumentando e eles continuam ficando cada vez mais ricos e de quebra se protegendo da inflação também. Eu não duvidaria até, sendo bem sincero, que esses ricos não tivessem nem a conta do celular, nem a internet no próprio nome. Deixasse aí a própria empresa e pagar os custos que eles têm porque eles não precisam de dinheiro, de certa forma. Até cartão de crédito, eu acredito que eles não tenham o nome deles, eles tenham aí pelas empresas para pagar o custo que eles têm no dia a dia, no mês a mês. Porque dinheiro, eles realmente estão pouco se importando para isso. O negócio deles é investir em negócio. Por isso eles conseguem se proteger e se proteger muito bem da inflação conseguindo aumentar o patrimônio em vários múltiplos, não dependendo aí só de atualizar pelo poder de compra. Bom, falei aqui dos ricos, mas como que uma pessoa normal consegue se proteger da inflação? Uma pessoa comum ela vai conseguir se proteger. A melhor maneira de você se proteger, proteger o seu poder de compra, é investir. Você precisa trabalhar, poupar e investir. A regra é essa. Você deve seguir pelo menos três passos que eu destaquei aqui. Primeiro, estudar para poder aumentar a sua capacidade de gerar renda. e esse é o melhor investimento que você que ganha pouco pode fazer. Se você conhece alguém que tem um salário que é baixo, o melhor investimento que essa pessoa pode fazer é nela mesma se capacitar para ela conseguir ter um aumento de renda. Isso vai abrir várias outras oportunidades para aí cair até no segundo passo que é montar sua reserva de emergência. Esse é o segundo passo. E aí você vai buscar Selic, CDI, algo que vai trazer liquidez e também uma certa constância ali de retorno que não vai ter volatilidade para você não levar a susto caso precise acionar a reserva. E o terceiro passo é montar um portfólio de investimento seguindo uma estratégia sólida e provada ao longo do tempo. A gente aqui do Money Play tem uma estratégia já definida e que de tempos em tempos recebe novos membros que é o Money Play Pro. Eu até vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir se informar mais saber sobre como fazer parte da nossa comunidade do Money Play Pro e também ter acesso às estratégias que a gente já há bastante tempo dissemina por lá. Além disso, nesse terceiro passo, manter o foco no seu trabalho. Não adianta você ficar olhando ali quanto que está a cotação de uma empresa X todo dia atualizando, ver preço se isso não vai mudar em nada o seu patrimônio. Ah, mas eu consegui aqui investir mil reais e eu consegui um lucro de 100% em um mês. Você tem agora dois mil reais, vai mudar o que a sua vida? Consegue se aposentar? Dá para parar de trabalhar? Não, então mantenha o foco no seu trabalho. Como eu falei até no passo um, estudar para poder continuar alavancando sua carreira e ganhar mais. Ao invés de ficar perdendo o foco olhando cotação e deixando o tempo passar e só se estressando de graça. Reinvestir todos os dividendos que você vai receber também ainda está dentro desse passo três que é dentro de uma estratégia bem definida e nunca ir naquele papo de momento. Qual é a ação do momento? Qual o ativo que eu tenho que comprar agora? Porque isso pode fazer você andar para trás muito fácil. Tem um outro ponto que eu queria destacar aqui bem importante que dólar e bolsa americana não são a mesma coisa. Assim como ter real é uma coisa muito diferente de você ter um tesouro selic ou ações de alguma empresa, ter dólar é totalmente diferente de ter ações americanas ou até os bons os títulos americanos os títulos de dívida do governo americano. Se você precisa de ajuda para alguma decisão interessante sobre a sua estratégia ainda não tem algo definido vai na descrição do vídeo como eu falei vou deixar o link para você saber mais sobre o Money Play Pro mas só o que eu passei aqui vai te dar uma boa base pelo menos esses três últimos passos do que você precisa fazer para se proteger da inflação. Mas clica lá no link para poder entender mais sobre o Money Play Pro e também ser bem direcionado com uma estratégia que já é provada há bastante tempo. Entendeu? Como se proteger da inflação? Está claro como os ricos fazem como você pode fazer também se você ainda não for rico mas tenho certeza que se você seguir o que a gente fala um dia não tão distante você vai chegar lá. Se você curtiu deixa o like não esquece de se inscrever você que não é inscrito olhar o link na descrição do Money Play Pro também e aguardar o próximo episódio que eu vou estar te esperando aqui num próximo Money Play. Tchau! 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 Tchau!